Live Mundial FM Mas agora vamos lá para o Aloysio. Aloysio, é o seguinte, o que mudou com essa... Porque o Bolsonaro prometeu que ia fazer alguma coisa para a gente nesse sentido. Eu até acredito que todas as medidas que ele tomou em relação à CNH das pessoas devido ao que ele viu, o número de pontuação era muito pouco, aumentou, enfim, tem uma série de anuâncias. Agora, o que eu acho que ele não fez, e isso vai do governador de São Paulo, do seu João Dória e do seu Covas, deles terem acabado com o Detran. Acabou, fechou a Armênia, Aricanduva, Guarapiranga, fechou tudo. Agora está tudo no poupa-tempo. Pressal, você já feita, que eu acabei de conversar com você. Pessoal que está atendendo nos poupa-tempos, olha, me impressionou a delicadeza e a gentileza e a atenção que eles têm para com as pessoas. Isso me impressionou o lado positivo. E o lado negativo é isso. Você quer entrar no computador, você não consegue. Por quê? Porque tudo é feito através de um negócio complexo, manda você ir para um lado, enfim. Eu tentei durante 15 dias fazer tudo pelo computador, não consegui. Eu fui obrigado a me dirigir em dois poupa-tempos, o Dalápio de Santo Amado, para poder fazer o que eu tenho que fazer, o que eu fazia em casa. Quer dizer, não funciona. Agora, isso daí é o Aloysio despachante, não é eu, pessoa simples, ou qualquer um que não entende nada. Ele está tendo dificuldade de fazer pela internet. Quantos anos você tem de janela nisso? 40 anos só. 40 anos de janela. Então, o que a gente está notando aqui é que a dificuldade é impera nisso daí. Tudo que é dificuldade... Olha, eu estou vendo gente que não tem carteira, que está vencida, que não consegue renovar. Eu estou vendo gente aqui que está caçada, que não devia estar caçada, porque se mudou a lei agora, e agora é 40 pontos, se a pessoa perdeu a carta com 20, ela não perdeu. Então, ela tem que entrar com uma cautela, uma ação, uma eliminada, para poder voltar a dirigir. Mas isso daí é uma maravilha, mas ninguém percebeu, ainda nem eles. Não, não se tocaram. Então, é o seguinte, o DETRAN tem que devolver as carteiras de habilitação. O DETRAN não é poupa-tempo, não existe mais DETRAN. Então, o poupa-tempo tem que devolver as carteiras das pessoas que foram injustamente penalizadas, porque a lei mudou. Está certo que a vigência dessa lei, acho que é para abril do ano que vem, mas ela já está valendo. E a lei, ela retroage no tempo para situações como esta. Por exemplo, se era crime, determinada situação, e depois não virou mais crime, acabou, a pessoa que está cumprindo pena por aquele ato não cumpre mais, sai na rua. Então, o que eu estou preocupado é com você. É você que está sem carteira, é você que entregou a carteira lá, porque tinha uns 20 pontos, é você que está sofrendo, esperando, às vezes, seis meses, sete meses, dois anos. Vocês não têm que esperar mais nada. Na verdade, eu tenho certeza que, agora que não tem mais DETRAN o poupa-tempo, não vai devolver carta nenhuma. Tem de buscar um advogado, tem de pedir uma liminária, tem de pegar de volta a sua habilitação. Isso daí, o que eles estão fazendo, é constrangimento ilegal. A partir de agora, eles não podem manter uma penalidade que não tem mais lei. Como é que vai basear numa lei, se é 40 pontos? Outra coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte. Se você tiver uma falha gravíssima, uma multa gravíssima, aí cai para 30 pontos no ano. E você tem duas faltas gravíssimas no mesmo ano... Não, ela é multiplicada por três, é 21. É 21. Por exemplo, multa de sete pontos, que eu lembro é semáforo, andar em cima de calçadas e passeios. Aqueles riscadinhos que você falou que é terrível também. Esses riscadinhos no chão, nas avenidas, onde divide a pista, que não tem nada, é listado. Pisou ali, é sete pontos e não tem acordo. Andar sem capacete, enfim. Tem uma série, semáforo, atravessar semáforo vermelho. Andar na virada das estradas, do acostamento. É, isso está previsto na linha desse, eu vi lá, estava na placa, eu estava saindo de Bertioga para São Paulo, estava assim, pode usar a lateral. A lateral. Aí eu usei e meteram sete pontos em mim. É isso aí. E como é que fica? Aí entra com recurso dizendo, vai lá, bate foto, está aqui, deixaram andar ou andar. Eu estou andando, agora vocês vêm me mutar? É, mas é gozar do jeito deles, é estranho, né? Não, não tem, não tem. Eles fazem certas coisas que, outro dia eu estava vendo aí, os guardas rodoviários atrás de uma placa. É escondido. Escondido. Tinha que passar lá e falar, acusado atrás da placa 123, brincadeira de moleque, entendeu? Acusado atrás da placa, pô, sorrindo, meu. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM.